Deixa eu ver aqui mesmo. No meio do cavaco, Roberto Dinamite. Violão e voz. É do cavaco e voz. Olha aí. É a dupla boa aí. É a dupla de dois. Olha o bucho boa. 82 anos. Ah, se eu chegasse pra lá desse jeito, papai. Que o ratão meio estagado da lagarta aqui, olha. Se eu chegar no meio do cavaco, chega aqui que é beleza. Mas tá faltando a arma do crime, porque ele vem de pra guerra. Não tá um negócio aqui pra matar o cavaco. Tem dois cavaquinhos já atrás. Cadê o cavaco? Daqui a pouco tem cavaco. Daqui a pouco é o cavaco. O que é o cavaco? Não, não, não. É não. Trago bola. Tchau e beça, Maní. Beleza, pô. Família Maravilha. Pode dar, pode dar.